Bom, o equipamento está ligado, equipamento ligado, voltagem selecionada correta, 110, vamos ao teste da fita, uma fita gradiente metal, para testar o avanço. Desligou o automático, desligou o avanço, stop. Desligou o avanço, desligou o avanço. Coloca a fita. Play Sinal Contador Monitor Stop Volta Delicou, avança Stop Play Pausa Play Pausa Stop Retrocede Pô, agora eu vou conectar no Home Theater para ver como é que está os canais. Pô, não sei. 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 Tape 1 Play A fita ta velha Só grava um canal mesmo Monitor Search, não tem nada A própria fita A fonte que seria o CD Só um canal Só um canal mesmo Que ta funcionando Então é isso Ta com um problema no canal Do equipamento E eu quero conversar com você Para ver como é que podemos Corrigir essa situação Um abraço Tchau Tchau